Quando se fala de ciclismo em Goiás, não tem como não se lembrar do clã Fernandes. Juntos, os integrantes do grupo já participaram de cinco Olimpíadas e venceram dezenas de campeonatos brasileiros. Janildes, 21 títulos nacionais do currículo, lembra que no início as coisas eram bem mais difíceis. Eu comecei assim, pra dizer pro pessoal aí, eu descia da bike, empurrava a bike pra ir no supermercado comprar, compra pra minha mãe, a subida dura eu subia empurrando, mas não desistia. Hoje, a situação é diferente. As irmãs já disputaram as provas mais badaladas do mundo, mas ainda se assustam com a popularidade do ciclismo em Goiás, que tá cada vez maior. Eu fiquei assim, até super feliz, assustada, digamos, porque eu cheguei numa praça, à noite, a Praça Tamandaré, tinha 80 ciclistas. Eu nunca imaginei que Goiânia tava crescendo tanto o nosso ciclismo. Então, as pessoas terminam o trabalho, tinha uma mamãe, quatro mamães, com seus filhinhos na bicicleta, cadeirinha. Apesar de ser um esporte que exige muito esforço físico, as atletas explicam que com calma, todo mundo pode praticar o ciclismo. É um esporte que ele exige muito do preparo. Se a pessoa não tá bem preparada, ela pega a primeira subida e fala, não, isso aqui não é esporte pra mim, mas... Deixo a dica aí, que ele começa no circuito plano, percurso plano, e depois ele vai melhorando. Agora, é claro que antes de sair pedalando, de pegar a bicicleta e conhecendo a cidade, as trilhas, é preciso tomar alguns cuidados com a segurança. E ninguém melhor do que as duas pra falar pra nós quais são esses cuidados. Clemilda, cuidados pessoais, com objetos de segurança pessoal, o que que é imprescindível aí pro ciclista? Olha, é imprescindível o capacete, é muito fundamental pra quem quer sair de bike, fazer um passeio, conhecer um parque. A luva, porque se você chegar a cair, não vai rasgar a mão. E o capacete, luva e óculos. O óculos pra evitar insetos. O óculos pra evitar insetos, ou às vezes o carro passa muito forte, acaba te lançando alguma pedra. Então, ela pode pegar seu olho. Então, pra evitar, é melhor que você coloque um óculos, capacete, luva. É o fundamental. Janildes, e com a bike? Quais são os equipamentos, os itens de segurança que uma bicicleta precisa? A bike, ela tem que estar em perfeito estado, né, de conservação. As marchas estão bem reguladinhas, porque se as marchas estiverem desreguladas também, você pode cair. Nunca pedalar de chinelo, sempre de tênis, que chinelo também às vezes se escorrega ali e vai embora a unha. Se sair à noite, colocar o farol, colocar a luzinha também, que fica piscando, porque aí o veículo possa ver, né, de longe, que ele vê piscando. Então, é muito bom, muito importante a luz atrás, aquele pisca-pisca. É bem baratinho isso aí, são itens que custam pouco, qualquer oficina você encontra pra venda. E a bike tá com os freios regulados também, é importante, se não, sem freio também, a gente não vai alugar nenhum. Dicas anotadas, é só preparar a bicicleta para mais uma edição do Pedal por um Trânsito Mais Consciente. O passeio ciclístico da Record TV Goiás é neste domingo, com concentração na Praça do Antigo Cais do Garavelo. Às 7h30 da manhã, os kits começarão a ser entregues. E às 8h30 vai ser dada a largada, no trajeto de cerca de 11 quilômetros. As inscrições continuam abertas no site www.evoluanotransito.com.br Uma oportunidade de confraternizar com outras pessoas que têm a mesma paixão, a bicicleta. Vamos pedalar porque é tão bom andar na natureza e quero encontrar todos vocês aí, conosco aí, principalmente nos passeios ciclísticos da Record. Conto aí com vocês e estarei presente. Conto aí com vocês e estarei presente.